Pai Chão com Alex Fumaça Safadão, vamos lá! Você é luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca, meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca, meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, terra, estrela e luar E luar, manhã de sol, meu iaia, meu iô 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 Você é luz e nunca, meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me chama de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz e nunca, meu iô 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 e iô 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 midnight Me suja de carminho, me põe na boca o meu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou fumação Você é luz, terra, estrela, rio, ar Manhã de sol, meu iaiá, meu iô, safado Você é assim, nunca meu não Safadão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Alex Safadão Alex Safadão